Eu já fiz de tudo pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento E a saudade felizando tudo no meu pensamento E já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui E eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A éba do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Eu já fiz de novo meu sorriso Eu já fiz de novo meu sorriso Eu já fiz de tudo, pra não te perder Briguei com o mundo, eu lutei por você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento E a saudade infelizando tudo no meu pensamento E já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A época do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem me tirar desta saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A Eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Ha ha! Vem cuidar de mim